Entrevista com o técnico Guto Ferreira, pergunta de Douglas Santana. Guto, você considera equívoco quando sacou o Daniel e deslocou o Raí para o meio? Acha que isso escancara a necessidade do Bahia por procurar um meio de criação? Vamos inverter um pouquinho. Quanto à questão de meio de criação, acho que está visível que o Bahia não tem e está à procura. Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Naquele momento, a gente precisava chegar mais à frente. E no 4-1-4-1 a gente não estava. Chegamos até, criamos chances, mas não tanto do jeito que eu queria. E a parte defensiva também não estava, naquela formação, não estava se impondo da maneira que a gente queria. Então, a gente optou por uma mudança. O Raí já fez várias vezes essa função, porque ele não chega a ser um meia, ele chega a ser um segundo atacante. E aí vira um 4-4-2, por isso que o Cirino entrou ali. Então, essa situação é que a gente buscou. Pergunta de Marcos Valença, da Rádio Sociedade. A postura do time no primeiro tempo foi determinante para as mexidas no intervalo? Eu acho que o jogo dizia, né? O jogo dizia que nós mudamos. Se você analisar, o Danielzinho, inclusive, deu entrevista no intervalo, tendo feito um bom primeiro tempo. E foi muito mais uma mudança tática do que uma mudança por estar bem, estar mal. Porque tem muitas coisas que o Daniel faz muito bem. E nesse jogo a gente precisava um pouco mais de outras coisas que não é a característica dele oferecer. E o Rezende, mesma coisa. Mas, embora ele tenha chegado de novo à frente, quase fez gol de novo, né? Teve um lance que ele se atira debaixo da trave, quase faz o gol. Aliás, né? No primeiro tempo nós tivemos pelo menos três chances muito boas, mas não conseguimos fazer o gol. Isso mostra que o primeiro tempo não foi assim, ruim. É que a gente tentou ser um pouco mais ousado. Nós estamos com uma sequência de jogos que nós não paramos. Esse aqui foi, eu acho que o terceiro ou quarto em sequência desse grupo. Terceiro em sequência desse grupo. Um grupo que vem de uma pré-temporada que começou tarde. Teve problemas de Covid. Tem jogador que entrou hoje, estreou hoje. E não tem dez dias de treino, né? Porque quando ele chegou acabou pegando Covid. Então, fisicamente, a equipe ainda está longe do ideal. Tem alguns jogadores que são muito valentes, são fortes. E tem um lastro muito grande. E acabam suportando, acabam se superando. O Luiz Otávio, o Patrick, o Djalma hoje acusou, né? Foi o terceiro jogo. O Djalma fez uma partida muito interessante, de novo. É difícil, é difícil você fazer um clássico. No início da temporada, o clássico exige isso aí. Ninguém quer perder. Todo mundo quer vencer. E não foi diferente. Só que as equipes não estão prontas, né? Para apresentar, de repente, tudo aquilo que o torcedor gostaria de ver. Pergunta de Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira. Guto, por que o Bahia não consegue se impor quando joga fora de casa, mesmo adversário sendo de divisões inferiores ou sem divisão no cenário nacional? O Bahia ou o Bahia... O Bahia de Guto não consegue se impor quando joga fora de casa. Então, Reginaldo, eu acho que você está querendo que eu botar um rótulo no meu trabalho, que não existe. É só você olhar um pouquinho para trás. Eu queria ver você fazer essa pergunta. O ano passado, quando nós estreamos com o triunfo contra o Atlético Paranaense lá, em Curitiba, por que você não fez essa pergunta nesse dia? Quando nós vencemos sábado, por que você não fez essa pergunta? Sábado, que nós vencemos lá em Campina Grande. Essa pergunta não foi feita. Então, ela muda. Você quer botar um rótulo que não existe, de uma equipe que eu peguei no meio de temporada, em 2016, e consegui... Conseguimos, né? Porque eu não consegui nada sozinho. Conseguimos subir. A gente tinha dificuldades pelo perfil de jogadores. Jogávamos bem dentro de casa, porque os adversários já vinham mais encolhidos, e a gente conseguia sair para o jogo. E quando eles jogavam em casa, eram equipes mais propositivas, mais corajosas. Saíam mais, aí as nossas falhas ficavam visíveis. E não é o caso dessa equipe. Não é o caso dessa equipe. Então, antes de fazer uma pergunta desse tipo, tentar colocar um rótulo na gente, dá uma analisada, né? Para não ficar uma pergunta de má fé. Pergunta de Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Guto, qual ponto você vê como urgente para evoluir no Bahia neste início de temporada? Nós temos que evoluir várias coisas, né? Nós temos que, primeiro, achar a melhor equipe. E se a gente não rodar, a gente não vai conseguir achar. Segundo, nós temos um calendário bastante difícil, onde a gente praticamente não vai treinar. Não vai ter tempo de estar treinando. Nós vamos ter que criar situações para descansar os jogadores e para encaixar situações táticas. E os jogos vão servir como treinamento, né? Fazendo de uma maneira que a gente não lesione ninguém. Porque cada um que se lesionar, nós vamos atrasar dentro do processo. Eu acho que nós precisamos, com melhoria da parte física, nós vamos conseguir executar muitas questões táticas que a gente não tem conseguido executar. Desde uma marcação mais forte, a uma proposição mais rápida, uma transição com menos erros, né? Uma proposição de jogo com mais mobilidade. Então, tem várias coisas para a gente melhorar. O Bahia ainda está muito num processo inicial. Pergunta de Nilson Luiz. Guto, foi o desempenho esperado ou você acha que a equipe ficou devendo? A gente quer sempre mais, né? A gente quer sempre mais. Mas, em cima de toda a situação, dentro do início do ano, eu não digo que nem foi o esperado e nem foi abaixo. Que poderia acontecer o que aconteceu. Mas eu prefiro ressaltar alguns pontos positivos. Se você analisar o jogo como um todo, eu acho que nós tivemos pelo menos três chances reais de gol a mais que eles. Tivemos bola na trave. Primeiro tempo, se a gente faz o gol do Marco Antônio no início do jogo, talvez o jogo fosse outro, completamente diferente. Até porque era um momento da partida onde o Vitor ainda estava querendo ganhar confiança no jogo. E, como a gente não marcou isso aí, foi dando confiança a eles. E eles foram achando os espaços para jogar. Volto a falar. Nós temos que evoluir bastante. Vamos trabalhar para isso. Penúltima pergunta de Manuel Nascimento. Guto, você mais uma vez fez um revezamento com três mudanças no time em relação ao que começou o jogo passado. Você acha que o time sentiu essas mudanças, com exceção de Rodalega? De maneira alguma. De maneira alguma. Pessoal, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir ter um grupo forte para disputar uma competição com 38 jogos, onde nós vamos ter sequências de quarta e domingo, ou quarta e sábado, ou terça e sábado, quinta, sexta, enfim, jogos sucessivos com viagens longas. Nós temos que ter plantel. E plantel começa a se preparar agora. Se a gente começar a exigir que a equipe esteja num ritmo de chegada, de temporada, agora, que é a hora de preparação, a gente não vai conseguir desenvolver o trabalho. A gente tem que saber muito bem o que a gente quer, e isso a gente sabe, e vamos trabalhar em cima do tempo e das condições que a gente tem, oferecidas, no caso, para poder fazer o melhor trabalho possível e poder chegar, como a gente já disse, lá na competição principal, que é o Campeonato Brasileiro, com uma equipe bastante competitiva e em condições do acesso. Última pergunta de Marinho Júnior. Guto, boa noite. Marco Antônio sentiu o gol perdido, já que ele foi muito abaixo do esperado? Eu acho que quando o jogador erra um gol, é normal, mas eu não vejo isso... O Marco ainda vem num processo, vem num processo de recuperação, de ritmo também, ele não fez nenhum jogo, o jogo todo, já fez, não ainda o jogo no nível dele, mas já fez algumas situações de lances importantes dentro dos jogos e falta ele ter um pouco mais de repetição, ou seja, equilíbrio nos lances, ter mais volume de lances. E isso é o tempo que vai dando a ele, à medida que ele vai jogando, ele vai ganhando ritmo, a equipe vai se encaixando melhor também e aí ele vai conseguindo. Volto a falar, vamos com calma que a gente está querendo apressar demais quando a gente está bem no início. Se a gente não preparar bem a terra agora, lá na frente, a gente não vai conseguir colher o que a gente precisa. Agora é a hora de preparar a terra para poder plantar e depois regar bem para que a gente possa colher. Se a gente já quiser colher agora, agora não tem nada para colher. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.